No vídeo de hoje você vai entender que o telescópio espacial James Webb não é o substituto do Hubble. E mais, as imagens do Webb não serão fantásticas e de encher os olhos como estamos acostumados a ver nas imagens do Hubble. Por essa você não esperava? Então deixa um comentário aqui sobre como você imagina que seriam as imagens do James Webb. E diga se você acreditava ou ainda acredita que ele iria substituir o Hubble. Comente também se você tinha outro tipo de entendimento sobre os dois telescópios espaciais. Assista a este vídeo até o final para entender tudo sobre os dois observatórios e as principais diferenças entre eles. Para que você possa começar a entender o que estamos falando, é preciso entender como os dois telescópios espaciais enxergam. O Hubble capta suas imagens através dos comprimentos de onda ultravioleta, visível em toda extensão e infravermelho. Através da combinação destes dados, das três faixas de onda, o Hubble forma as imagens magníficas e de tirar o fôlego que nós vemos normalmente. E jamais outro telescópio nos exibiu o cosmos desta forma. Já o James Webb vai captar apenas o vermelho do espectro visível e o infravermelho médio próximo. E assim, as imagens não serão essas pinturas magníficas que estamos acostumados a ver. Os objetivos do James Webb são bem específicos e substituir o Hubble não está definitivamente entre esses objetivos. A missão primeira do Webb é olhar para longe, muito longe, atingindo o mais próximo possível do início do universo. Por isso ele trabalha nessas faixas vermelhas. Porque quanto mais longe você olhar para o universo, mais para o vermelho as coisas estarão deslocadas. Ou seja, o diferencial do James Webb é sua capacidade de obter dados científicos que nenhum outro aparelho construído até agora foi capaz de obter. Então, a partir de agora você pode começar a mudar o discurso. O James Webb é complementar ao telescópio espacial Hubble e não seu substituto. Então, apaixonado pela ciência, gostando da sua dose diária de astronomia? Já deixa aqui seu like e também inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo vídeo. Porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Outras diferenças importantes sobre os telescópios James Webb e Hubble que são interessantes que você saiba são A órbita O telescópio espacial Hubble está em uma órbita ao redor da Terra a uma altura a cerca de 600 quilômetros Pouco menos de 200 quilômetros acima da Estação Espacial Internacional E como ela, inclusive, suas passagens podem ser avistadas da superfície do nosso planeta Já o telescópio espacial James Webb estará em uma órbita ao redor do Sol Isso mesmo, ao redor do Sol, a 1 milhão e 500 mil quilômetros da Terra Muito além da órbita lunar, em uma região denominada segundo ponto de Lagrange, ou L2 O interessante dessa órbita é que no ponto L2 o Webb estará sempre alinhado com a Terra E localizado a essa enorme distância, o escudo térmico do telescópio espacial o protegerá do calor do Sol, da Terra e da Lua Evitando interferências e ruídos nos seus instrumentos científicos Que operam, como já falamos, nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho O espelho primário O Hubble possui um espelho primário composto de duas finas lâminas de silicato de titânio Separadas por tubos de vidro O diâmetro do espelho é de 2,4 metros O James Webb, por sua vez, apresenta um espelho que mede 6,5 metros de diâmetro E é formado por 18 segmentos hexagonais que se alinham perfeitamente, formando um único bloco reflexivo Esse enorme espelho é feito de berilo Um metal que sofre menos deformações com as variações de temperatura E revestido por ouro Um elemento que apresenta melhor reflexão no comprimento de onda infravermelho No tamanho, os dois telescópios se diferem da seguinte forma O Hubble tem o tamanho final aproximado de um ônibus de viagem Já o James Webb, totalmente aberto, possui a altura de um pequeno prédio de dois andares E o comprimento de uma quadra de tênis O homenageado O nome do telescópio espacial Hubble foi dado em homenagem ao astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble, que revolucionou a ciência com suas descobertas Uma das mais notáveis data do ano de 1929 Foi a descoberta de que as galáxias estariam se afastando a grande velocidade E como consequência disso, o universo estaria se expandindo Coincidentemente, o telescópio espacial que leva seu nome Provou que tais galáxias não estariam apenas se afastando Mas que este afastamento não possui velocidade constante e sim acelerada Já no caso do James Webb, seu nome homenageia o militar, servidor público e político norte-americano James Edwin Webb Foi um dos primeiros dirigentes da NASA no início da administração de John Kennedy O Webb transformou a NASA em uma organização coordenada E foi o elemento chave na criação do centro de espaçonaves tripuladas Sob seu comando, foi criado o programa Apolo, que levou o homem à Lua em 1969 pela primeira vez Ele também foi responsável pelos programas Mariner e Pioneer De espaçonaves não tripuladas, que exploraram vários planetas do sistema solar Então, astrônomo, agora você já entendeu as principais diferenças entre o Hubble e o James Webb E viu que são observatórios complementares Que tal finalizar esse vídeo deixando um comentário Sua impressão pessoal sobre o James Webb e o que você espera dele Pode também deixar sugestões ou críticas sobre esse vídeo Ah, lembra aí de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo